Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje a liberação do saque de contas inativas do FGTS. A expectativa é que mais de 40 bilhões de reais sejam injetados na economia. Durante a cerimônia, hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, anunciou a ampliação do horário de atendimento das agências para atender os trabalhadores. A Caixa, a partir de amanhã, abrirá todas as suas agências até a próxima sexta-feira, duas horas de antecedência, para que possamos trazer um melhor atendimento a esses trabalhadores em todo o Brasil. A Caixa também, no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1.891 lugares em todo o Brasil, para que, das nove da manhã até as 15 horas da tarde, possa atender os trabalhadores que, eventualmente, não puderem ir durante o dia de semana. O presidente Michel Temer também falou durante essa cerimônia e destacou o alto número de acessos ao site da Caixa Econômica já na manhã de hoje. O interesse é tão grande que acabou de me dizer o presidente Gilberto Occhi que, há 10 minutos atrás, abriu-se o site, indicando as datas de saque. E já tem 480 mil entradas em 10 minutos. Portanto, vocês vejam o interesse que existe em torno dessa matéria. Vamos ver, então, como fica o calendário de pagamento das contas inativas do FGTS. O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. E os recursos liberados para saque das contas inativas do FGTS não vão impactar os financiamentos imobiliários. Confira a explicação do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Há recursos suficientes para atender os objetivos desta liberação e do incentivo à economia fundamental neste momento e, ao mesmo tempo, assegurar recursos ótimos no nível adequado para o financiamento da habitação do Brasil. Não haverá nenhum tipo de problema nessa área. O programa habitacional será cumprido rigorosamente. Já está em fase de testes o novo sistema de transporte do governo federal, o TaxiGov. O modelo substitui a frota de carros pelo serviço de táxi. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Explica pra gente como é isso. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. É o seguinte. Em vez de usar o carro do Ministério para as atividades administrativas, o servidor vai acessar o aplicativo TaxiGov e pedir um táxi. Esse aplicativo é semelhante a outros que já existem no mercado para pedir táxi e ele já está disponível para download nas lojas de aplicativos de celulares. Nessa primeira fase, o TaxiGov vai ser usado por servidores da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. A partir de 20 de março, o TaxiGov vai ser estendido para todos os servidores do Ministério do Planejamento. Até o início de 2018, todos os órgãos públicos que estão aqui em Brasília já vão ter começado a usar o serviço. A ideia é que o governo federal deixe de ter frota própria para usar o serviço de táxi. Por ano, os ministérios gastam 32 milhões de reais com transporte aqui em Brasília. A estimativa é que essa despesa seja reduzida em 60%, gerando uma economia, Roberto, de 20 milhões de reais para os cofres públicos. Voltamos com você. Muito bom isso, Luana. Obrigado pelas informações. E a Comissão Especial da Reforma Trabalhista, instalada na Câmara dos Deputados, deve apresentar ainda hoje o cronograma de trabalho. A repórter Beatriz Amidem tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Beatriz. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje é a primeira reunião da Comissão aqui na Câmara dos Deputados que vai discutir a reforma trabalhista. Um cronograma para ouvir os sindicatos e as associações de trabalhadores deve ser apresentado ainda hoje. A reforma tem a ideia de flexibilizar as relações de trabalho e modernizar a lei trabalhista, já que ela foi feita em 1940. Doze pontos vão poder ser negociados entre as empresas e os trabalhadores. Como, por exemplo, o parcelamento das férias em três períodos, a flexibilização da jornada de trabalho e até mesmo a jornada de trabalho remoto, que é aquela que a gente faz em casa, pelo telefone ou pelo computador. Todas essas mudanças vão ter que ser acordadas entre as partes e aprovadas em assembleia com os trabalhadores. Alguns pontos da lei não vão poder ser mudados, como, por exemplo, o direito ao fundo de garantia, ao 13º e à licença maternidade. A expectativa do relator da comissão, o deputado Rogério Marinho, é que o parecer seja apresentado até o dia 4 de maio e votado até o dia 11 de maio. Depois disso, a pauta deve seguir para o Senado Federal. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Beatriz. Obrigado pelas informações. Esta edição termina aqui e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.